Proporcionar momentos de descontração e alegria para os alunos, este é o principal objetivo dos profissionais do Centro Municipal de Educação Básica Integral Cora Coralina, que atende aproximadamente 430 crianças da faixa etária de 4 a 5 anos de idade. E para isto, os educadores têm realizado uma programação especial para comemorar o Dia das Crianças. Uma programação também diferenciada, com pula-pula, brincadeiras, teatro, partindo das professoras, porque geralmente a gente explora a criança, mas essa semana os professores que estão fazendo, a semana deles ficarem ainda melhor. A gente está acompanhando que além das crianças, todos os funcionários também fantasiados, esse é o espírito. Isso, é. O bom aqui da escola é que toda a equipe ficaram bem felizes com a nossa programação e abraçaram a causa para fazer as crianças felizes.